O Mundo Todo em Uma Flecha 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 Sonho com a unificação das trilhas Sonho com o dia em que não precisarei mais ser líder Não confunda piedade com fraqueza Minhas flechas são firmas Aliado iluminado Ataque rapidamente! Prepare-se! Você enfrentará uma Glacinata! Minha pontaria é certeira Ataque rapidamente! Não confunda piedade com fraqueza Está diante de uma Glacinata! O arco representa minha determinação Eu sou ele e ele sou o arco Minhas flechas são firmes 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 Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Estão atacando a torre inferior. O arco representa minha determinação. Eu sou ele e ele sou eu. Aliado eliminado. Estão atacando a torre do meio. Ata-ata-ata-ata-ata-car. Avarosa, guie-me. Está diante de uma classe nata. Minha pontaria é sexeia. O arco representa minha determinação. Eu sou ele e ele sou eu. Minhas flechas são firmes. Freljord terá tal. Eu mesma vou forjá-la. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Minha pontaria é sexeia. Não confunda piedade com a cabeça. Uma batalha signa de freio. Vamos ver o qual que é que eles chegam. Minha pontaria aí. Minha pontaria hoje. Minha pontaria é claro. Minha pontaria deaina. Minha pontaria secaureiro. Vamos logo Nunca perca o foco O arco representa a minha determinação Eu sou ele e ele sou O gelo que está tendo será a tua morte Aliado eliminado Estão atacando Vamos logo Aliado eliminado Aliado eliminado Neutralizado Freljord terá paz Eu mesma vou forjá-la Ataque rapidamente Não confunda piedade com a dor Não confunda piedade com a dor Quero uma dica Estão atacando a turma Vamos lá Aliado eliminado Estão atacando a turma do meio O arco representa uma determinada Eu soubeiro, eu soubeiro Ataque rapidamente Vamos logo Ataque rapidamente O arco determina a vida em determinação. Eu sou ele e ele sou ele. Uma batalha digna de Freljord. Vamos ver o quão perto eles chegam. Minhas flechas são firmes. Vamos logo. Aliado eliminado. Neutralizado. Inimigo eliminado. Eu nunca errei. Vamos ver o quão perto eles chegam. Ataque, rapidamente. Vamos! De máfia! Estão atacando a taulha que vem de ouro. Estão atacando a taulha que vem de ouro. Taulha destruída. O arco representa minha determinação. Eu sou ele e ele sou eu. Minhas flechas são firmes. Torre inimigo destruída. Chega! Mortre inimigo! Ilimigo eliminado. Mocifon eliminado. Estão atacando a taulha que vem de ouro. Ilimigo eliminado. Ilimigo eliminado. Ilimigo eliminado. Ilimigo eliminado. Ilimigo eliminado. O arco representa minha determinação. Eu sou ele e ele sou eu. Ilimigo eliminado. Ilimigo eliminado. Ilimigo eliminado. Ilimigo eliminado. Ilimigo eliminado. Aliado eliminado. Ilimigo eliminado. O barão da Shor surgiu. Aliado eliminado. Nós vamos subir o prego Oort. Mais... Ilimigo eliminado. Estão eliminados. Elimigo eliminado. Elimigo eliminado. O frio não perdiou. Eu só preciso de um disparo. Está diante de uma placinata. Ataque rapidamente. E limite de vida. Não confunda piedade com a cabeça. E limite de vida. Ou me liga destruída. Minhas flechas são simples. Ataque rapidamente. Ataque rapidamente. Ataque rapidamente. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Aplausos Minhas flechas são firmas. O arco representa minha determinação. Eu sou ele e ele sou eu. Está diante de uma plasmata! Vamos logo! Nunca fecha o foco! Agape rapidamente! Não vai ser ele, não vai ser ele! Eu sei que não é o瓜! Vamos logo! O que é isso? Vamos ver o quão perto eles chegam. O brilho não perdoou. O brilho não perdoou. O brilho não perdoou. O brilho não perdoou. O arco representa minha determinação. Eu sou ele e ele sou eu. O brilho não perdoou. O gelo verdadeiro será a sua morte. Sejam clãs ou tribos, eles se unirão a nós. Esta é a vontade de Avarosa. O brilho não perdoou. O brilho não perdoou. o 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